Paulinho McLaren tá por aqui, eu queria agradecer a sua presença, ufa, quantos dribles você me deu, consegui te marcar hoje, não sou o Márcio Rossinho, mas consegui te marcar, tudo bem Paulinho? Prazer falar com você meu cara. Ô Vanelei, tudo bem, o prazer é meu, tivemos desencontros aí né, mas enfim a gente tava sempre de véspera, como eu te falei, hoje é o dia, e eu tô contente em participar aqui contigo no seu canal, falar de Santos, que é a minha paixão também né, o Clube do Coração, e temos muita história pra contar, vi aí as matérias que você fez né, e hoje você mandou o Márcio Rossini e já chegou junto, porque o Márcio Rossini ele batia primeiro e nem perguntava se doeu, já vinha a próxima junto né. Meu Deus do céu, era difícil hein, ele conta umas histórias que ele fazia um risco do lado e falava pro Toninho Carlos, daqui eu bato, dali você bate, e chegava no volante no Axel, pega aí, senão eu vou te pegar lá dentro, isso não queria complicação pro lado dele não né. Não, ele queria que todo mundo facilitasse o serviço, principalmente Sampaio, o Axel, a galera que fazia a cabeça diária ali né, e dava dura nos laterais que deixava a bola aí no fundo pra ele ter que fazer cobertura, mas era uma liderança maravilhosa, o Márcio, ele era um capitão por excelência dentro e fora do campo, porque o que o Márcio era em campo, ele era no vestiário, era no dia a dia, amigo dos amigos, queria todo mundo bem né, foi um prazer cara, jogar com o Márcio, aprendi muito e outra, o Márcio tem uma história fantástica dentro do Santos Futebol Clube, seleção brasileira que foi, o gol de calcanhar que ele fez né, eu falei pra ele que ele fechou o olho naquele gol, ele nem sabe como foi, eu falei, você só viu o gol no replay, então você chegou em casa rapaz, você nem sabe fazer gol, tem medo de fazer gol, então assim, é um cara fantástico e essa alegria dele aí é contagiante, apesar desse ser cisudo né, um cara assim fechadão, mas é um cara de um grande coração, amigo dos amigos. O Paulinho, você tá numa galeria aí no futebol brasileiro que não é, primeiro que você jogou no Santos né cara, não é pra qualquer um jogar no Santos Futebol Clube, apesar de muito moleque hoje que parece que não valoriza o time que tá né, mas você jogou no Santos, você foi artilheiro do campeonato brasileiro meu, caramba isso não é pra qualquer um hein. É uma galeria, até vou, depois daqui a pouco vai chegar minha bola de prata aqui, vou mostrar pra você durante o programa, mas o Vanderlei, eu até 2004 né, quando unificou, quando o brasileiro vinha de 71 até 2004, que tinha o formato aqui, agora unificou, vale tudo, todas as copas e não dá pra falar do Pelé né, o Pelé é fora do padrão, então tem que se falar de Pepe, que tem 700 e poucos gols, que foi o verdadeiro, é o grande artilheiro do Santos, o Pelé não dá pra contar, em nenhuma esfera. É um extraterrestre né, como dizia o Pepe. É. E eu fui artilheiro do Santos, eu fui até 2004, quando o Robinho quebrou, eu era o maior artilheiro do Santos, em campeonatos nacionais de 71 pra cá, e no campeonato brasileiro desse ano eu fui artilheiro com 15 gols em 13 jogos, eu quebrei um recorde de percentual né, em percentuais eu era um dos maiores, nem sei se esse percentual foi, o cara que fez mais gols em menos jogos, então tem um percentual alto. Tá aqui a bola de prata né. Olha aí rapaz, só mostra aí, baixa um pouquinho aí pra gente ver, olha aí, baixa ela um pouquinho, baixa ela um pouquinho pra ver em cima aí, o que que tá escrito aí? Então, é Paulinho Maquilar né, artilheiro. Ah, entendi, entendi, beleza, deu pra ver aqui agora, agora sim, show de bola hein cara. Tá ela aqui né, meu xodó. Ah, mas com certeza rapaz. E Wanderlei, e eu na era dos jogos anterior ao Mata Mata, eu sou o quarto a maior artilheiro aí do brasileiro né, então a gente tem história dentro do campeonato brasileiro, um campeonato dificílimo né, mas eu tenho uma gratidão muito grande pelo Santos que você tem uma ideia, eu estreiei com a camisa do Santos num sábado à tarde, contra o Vasco da Gama na Vila Belmino, e o Vasco estreava o Bebeto. E eu tinha acabado de chegar, eu cheguei numa quarta-feira, treinei quinta e sexta, em que o senhor Nicanor de Carvalho me levou pro Santos né, e a minha chegada foi assim, você rápido, eu já tinha jogado contra o Nicanor de Carvalho, eu jogava no comercial de Ribeirão Preto, nós fizemos a final da, o cordangular final da intermediária de oitenta e sete naquele ano, e o Nicanor dirigia o São José pelo comercial, nos dois jogos eu fiz gols nele, no time dele né, eles foram campeões naquele ano, nós ficamos em terceiro, segunda volta para o Anguense, quarto nacional. E aí, o tempo passou, as coisas foram acontecendo, eu acabei chegando no Figueirense né, eu fui pro Atlético Paranaense, o Atlético foi emprestado ao Figueirense, e o Santos discursionava por Santa Catarina, e aí o Nicanor, tava num jogo, se eu não me engano, era a final do segundo turno do campeonato catarinense, nós e Criciúma, o Criciúma já tinha vencido o primeiro jogo em Criciúma, no segundo jogo na volta, lá no Scarpele, foi um a um, tava no banco, eu entrei e fiz o gol, aí ele desceu no vestiário e falou assim, você não é aquele Paulinho lá do comercial? Falei, sou eu mesmo. Falei, então tá, a gente veio ver você, porque eu tinha entrado no Figueirense no momento que o Bener, que era o maior ídolo do Figueirense, tinha sido expulso, eu cheguei nesse momento, o Nicanor foi lá ver, até com o cara que era o meu procurador na época, o Fariac, e ele falou, não, eu já conheço o Paulinho jogando, e dali ficou essa expectativa, veio e não veio pro Santos, e daí eu acabei chegando no Santos, no momento, o Vanderlei, que o Juari tinha sofrido uma lesão, porque o Juari tinha voltado pro Santos, né, contra o Fluminense, ele sofreu um pisão, assim, bem na altura do Mamilo, cortou ele, e naquele momento eu acabei chegando no Santos, fiz uma estreia contra o Vasco, e aí acabou o jogo, o Vanderlei, uma das coisas, eu me lembro muito bem que o meu irmão tava na vida, meu amigo, assistindo o jogo, porque na minha estreia, só ele foi, minha esposa não tava indo em Santos, ela tava ainda em Florianópolis, e eu quis descer, cara, e assim, aquele tanto de gente me entrevistando, Globo São Paulo, Globo Rio, Globo, aí, Jovem Pan, todo mundo ali, aquele monte de gente, né, e eu fui escolhido como melhor em campo, o cara, e eu saí na minha cabeça, como melhor em campo, ele é no jogo e tal, mas foi um jogo que me marcou muito por conta daquilo tudo, e eu, dali pra frente, eu já comecei a sentir que era algo diferente, né, porque você entrar, ver essa camisa igual tá com você aí, você olha pro lado, cara, a história do Santos entra junto, entra lá, todo mundo que você possa imaginar vem junto, vem pra dentro da Vila Belmiro com você, porque... E aí o Pepe tinha uma, nós tínhamos uma jogadinha ensaiada, que ficava todo mundo na entrada da área, e batia a bola parada, direção do pênalti, todo mundo ia, e do lado de tiro, do lado do Vladimir, e a bola, a gente ia, a bola cair atrás, a gente esperava a bola cair na frente, eu falei, quer saber de uma coisa, primeira bola parada no segundo tempo, lá pelo lado esquerdo, o Vladimir, devia ter uns 15, 20 minutos, o Vladimir arrumou, eu falei, não vou entrar nessa bola não, cara, vou ficar parado, pensei mesmo, assim, vou deixar todo mundo entrar e eu vou pegar um rebote, porque a bola tava sobrando, né, e aí quando o Vladimir bateu, todo mundo entrou, a bola veio, eu peguei ela sozinho de encontro, a defesa do Inter entrou junto, foi no trinco, lá no Tafarel, dois a um de virado, fiz até uma dancinha, né, então, e eu tô te falando isso, Vanderlei, porque não é que acabou o show, que eu tava, o Chulapa dando entrevista, a estreia dele vitoriosa, tal, passando perto, ele me puxou aquele jeito carinhoso. Chulapa de ser, né? É, abraços carinhosos, calorosos de micareta que ele nos dá, e esse cara, né, ele puxou lá, o cara falou, ó, esse cara é responsável, tal, falei, não, eu fiquei feliz, porque na estreia do Chulapa, na reestreia eu fiz um gol, ele me agradeceu muito, e eu, cara, eu sou muito grato ao Chulapa, ao Serginho, e eu chamo muito ele de Bernardino, porque nós, o Sérgio tem muita história, não dá pra ser 30 minutos, 40, 50, 100, só falando dele a gente é longe, mas enfim, me ajudou muito, aprendi muito com o Chulapa, e aquela liderança, o que o Chulapa fazia com você? É, os caras perguntam, como que ele te ensinou? Eu falo, ah, ele vai chegar e você dá uma porrada, vai, o Chulapa tem que resolver, faz, então, o faz era com você, entendeu? Então, vai era com você, só que se olhava pro Negão e tava sério, o primeiro falando assim, você consegue, então, entre o Márcio, o Márcio, o Rossini, o Sérgio Chulapa, o próprio Sérgio Guedes, então foram os caras importantes, e que me deram muito suporte, é a Heriberto, o Carlinhos Sabiá, o próprio Jorginho, né, eu, você chegando no time grande, você não tem noção, porque quando acabou esse primeiro jogo aí, contra o Vasco, eu nunca vi tanto microfone junto, assim, e parar pra dar entrevista, e depois voltar pro terceiro tempo, ou no pós-jogo, era, foi fantástico, cara, aí teve um jogo contra o Ituano, o cara foi se jogando, chutou o chão, o Sérgio Chulapa roubou a bola e tocou pra mim, ele deu um vib longo no cara, e a bola ficou pra mim, ele gritou, faz, eu peguei, fiz o gol, ganhamos de 2x0, ele foi expulso com 14 minutos de jogo. E o árbitro era José Aparecido de Oliveira, José Aparecido puro, é polêmico, sempre foi polêmico, né? E é o do Neto, né, aquele da Cusparada do Neto, né? Da Cusparada do Neto, aí o Aparecido falou, ele falou assim pro Aparecido, você tá de sacanagem me discussando, aí o Aparecido falou assim, Sérgio, você tá fora, ele falou assim, eu não vou sair, e nisso nós já fomos chegando, e o Sampaio tinha muita amizade com ele, eu sinto uma influência boa sobre o Sérginho, né? Eu falei, calma, Sérgio, e ele falou assim, eu não vou sair daqui, Aparecido. E o Aparecido só falou, Sérgio, você tá fora. Ele falou assim, eu não aguentei, toda vez que eu falo isso eu tô muito exato. E eu conto isso pra ele, porque eu contei umas 30 histórias pra ele, porque o Chulapa não tá escrevendo memórias dele. O Chulapa, você deu uma dúvida, ele falou assim, tá vendo, Aparecido, sabe qual é a pior coisa que tem na vida de um preto? Ele falou, Sérgio, você tá fora. É o preto, querendo mandar em outro preto. É isso, o Negão arrastou todo mundo, aí é que ele disse e me disse, com 14 minutos foi embora. Aí nós fomos no vestiário, ele lá vendo o jogo, e ele lá atrás do gol do placar, e nós olhando ele pra tela, né? E nós fomos no segundo tempo, nós fomos atacando pro lado do nosso vestiário, que é o que geralmente o Santos faz, né? Ataque pro vestiário do visitante, depois pro vestiário nosso, porque era o vestiário que a gente mais treinava, que era o mais perto pra descer, pra tomar banho depois dos treinos, né? Então você tinha uma expectativa. E nós jogando lá, e ele lá atrás, aparecia, ele não alambrado, eu falava assim, vai dar trabalho não, cara. Aí a gente rindo demais, né? Fazer três gols no Maracanã, um lotado daquele jeito, eu tô a torcida do Vasco gritando, a torcida do Santos lá fazendo festa, não é pra qualquer um, né? Cara, é um momento ímpar, jogar no Maracanã, naquele Maracanã, né? Sim. E Wanderlei, antes de falar desse jogo, só dizer pra você o seguinte, que depois de Pelé, eu que tenho dois hat-tricks e o Gabriel, o Gabigol veio fazer um hat-trick, acho que ano passado, retrasado, no Maracanã com a camisa do Santos, né? Então o Pelé acho que tem quatro ou cinco, mas o Pelé, como eu falei, não conta, né? Então, eu tinha feito três gols, três gols contra o Botafogo em 91, quando eu fui atilheiro brasileiro, e fiz três contra o time do Vasco, e pouca gente sabe que no domingo anterior, na verdade no sábado anterior, nós tínhamos jogado contra o Vasco em São Januário, e nós precisávamos de pelo menos empatar o jogo, porque jogava Flamengo e o Inter no Maracanã, e se o Inter ganhasse do Flamengo, tirava a gente, nós somos oitavo colocado aquele ano. Por isso que nós jogamos contra o Vasco, já de saída, no quadrangular, o Vasco foi em primeiro, nós em oitavo, e quando nós fomos pro Maracanã, maior festa, a torcida do Vasco já dava como certo três pontos, né, porque ia pegar o último colocado, o time mais, menor qualidade, né, e você pega, ó, você pega o Luizinho, Bismarck, Edmundo, Bebeto, o próprio Cássio foi pra seleção depois, no banco tava o Dinamite nesse jogo, né, então, nós chegando no Maracanã, a torcida do Vasco já, já, assim, cara, não tinha pra gente, e nós tínhamos a nossa torcida, torcida jovem, não faltava nenhum jogo. Sim, claro. Aí nós saímos na frente, que a gente tinha uma jogada ensaiada no escanteio, né, que a gente batia com o hombre do pé trocado, e o Bernhardão puxava na frente, que todo mundo acompanhava, e geralmente eu vinha por trás ali, o Pedro Paulo também, aí a bola sobrou, pra mim, no, já passando na frente do gol, já empurrei de perna esquerda, já vim de encontro, fiz o gol, aí o lançamento lá de trás, o Giovanni, o Meia, né, que jogava o Giovanni, ele deu o cruzamento, o Pedro Paulo foi amortecer a bola, bateu, sobrou pro Bebeto, fez o gol, aí todo mundo pega no pé do Pedrão até hoje, depois o Vasco envolveu a gente numa tabela, né, um golaço pro Bebeto, virou 2x1 o primeiro tempo, falei, cara, nós fomos venciados sabendo que a gente podia ganhar o jogo, então nós fomos, atacamos o Vasco o tempo inteiro, eu lembro que o Bernhardão tava no meio, que era do nosso volante, o Bernardo, o Ranieri, correndo, o Almir, Cilinho, jogando demais, e nós fomos pra cima do Vasco, sem medo, aí, no sufoco lá, eu já tinha roubado uma bola do Jorge Luiz, que é do zagueiro deles, eu roubei uma bola de fundo, o Regis saiu de breu, o Regis toquei, na verdade, o Jorge Luiz, ele salvou em cima da linha, ele tomou, machucou com o céu e saiu do jogo, então a gente já tava sufocando o Vasco, essa bola foi um escanteio de um lado, a bola bateu e no escanteio, foi um escanteio do outro lado, aí, no escanteio, o Almir bateu, de novo, desviado, eu vim no cima do pau, fiz o gol, e até hoje, são os gols gêmeos do Santos, né? Sim, foi muito parecido, né, o doce? Muito parecido, e aí o Vasco vai e vira o jogo com o Bebeto, cara, o Edmundo cruzou uma bola da linha de fundo, e o Dinho passou debaixo do pé do Dinho, sobrou, o Bebeto só deu uma empurradinha, ele batia sem força na bola, né, o Serjão não teve jeito de chegar na bola, e aí, eu nunca me esqueço desse gol por um detalhe, foram vários detalhes, mas um em especial, o torcedor do Vasco cantando aquele samba em reto, sonhar, não gostava nada, cara, e aí o Vasco dando chocolate na gente, porque a gente vinha pra cima, o Vasco roubava, saia do lado do Bebeto, saia do Edmundo, cara, aquele Cássio passando do lado direito, se eu não me engano, acho que era o Pimentel do lado direito, lateral direito, é, e o time nasce do Vasco, e tocando bem a bola, e conduzindo o jogo, e o Giovani chegava nele, e era difícil roubar, e a gente já roubava, já saia em cima. Óbvio, você tem uma ideia da jogada, como foi ela, foi uma jogada assim, é, maravilhosa, porque o Almir, ele vai lá atrás, ele rouba uma bola, e nisso o Geninho já tinha colocado o Guga, né, então, às vezes que nós jogamos com o Guga, eu e o Guga jogamos, o Guga jogava muito bem de vertical, mas também sabia fazer a parede, e eu também jogava um pouco vertical, e eu, aí nós, sempre que a gente jogava junto, já combinava, ó, um saiu da área, o outro vai pra dentro, porque tem que ter a referência pra gente, que a gente joga com referência. Então, o Guga, o cara extraordinário, o Almir, então, jogar com esses caras era, era, era diversão. Aí o Almir vai, cara, ele me dá uma bola, dominei a bola, e dei de calcanhar pra ele, pela ponte esquerda. Na hora que eu já dei o calcanhar, eu já virei e fui embora. Aí o Almir dá um tapa no fundo, cruzando, o Guga dentro da área, só ajeitou de peito, eu peguei de primeira, a bola foi lá no, na bochecha, não tinha como chegar, aquele Maracanã fez assim, ó, murchou, né? É, murchou, e a nossa torcida explodiu, né? Maravilhoso, ver a bandeira do Santos tremulando, e aí, aquela emoção. E eu quase quebrei o rádio do meu vizinho, na hora do Cote em passe. É, e Wanderlei, e nós somos dessa geração que a gente era ouvido pelo rádio, a gente não era todo idiático igual hoje, né, cara? Eu, eu fazia uma coisa que eu sempre falei pra todo mundo, quando eu decidi parar de jogar, eu tinha um contrato há dois anos com o Santa Cruz, joguei seis meses, não quis mais jogar, eu não tinha mais prazer, então eu saí feliz da vida, do jeito que eu entrei. E eu, quando eu falei pra você do primeiro jogo na vida do meu meio, a mesma, o mesmo prazer eu tenho hoje, a mesma força. Porque quando eu cheguei lá, eu cheguei já com uma possibilidade menor, eu era um tiro no escuro pra, em relação a maioria que começa em time grande, joga em time grande. Qual foi ter um jogo inesquecível pelo Santos, cara? Aquele que quando você tá assim, quietinho, você lembra daquele jogo e fala, putz, aquele jogo foi o jogo, viu? Wanderlei, eu vou te falar, 1989, Santos e Bahia 3x1, por quê? Esse jogo eu fiz os dois primeiros gols com a camisa do Santos. E, cara, me emociona falar isso, porque você chega representando muita gente, você não chega no time grande sozinho, da formação que eu tive, entendeu? Então, eu saí depois, saí na soma pra uma excursão, pra Áustria, logo que acabou o Brasileiro daquele ano. Aí, os caras contando a história do Santos, cara, tinha um cara que era o austríaco que levou a gente e a esposa dele brasileira. Desculpa a emoção aí. Não, fica tranquilo, você pode... Então, cara, aquelas histórias todas que os caras contavam, o cara foi ver Santos e Benfica, Santos e Mila, viu o Santos na Europa, veio no Maracanã ver jogo. Nossa, me apaixonei muito mais e barbaramente. Então, eu pensei, cara, eu fui artilheiro do torneio, porque na intertemporada, né, Áustria, Alemanha e Rússia, ele joga aquele torneio indoor, né? Sim. E que tem... Que pra nós era o showball. Então, a gente não sabia jogar. E aí, a coisa aconteceu, e pra você ter uma ideia, eu fui jogador do Atlético até o início da excursão, quando eu voltei o Santos ser comprado do Atlético pra Anaense. Então, eu fui um jogador e voltei o outro. Em todos os sentidos. Mudei de camisa, mudei o comportamento, mudou a história. Mas eu me lembro muito bem, porque foi onde tudo começou. Porque eu acho que, assim, não que o Santos... Eu tava me obrigando. O Santos, ele tinha... Ele tinha me dado... Abriu as portas, mas todo mundo tem uma expectativa. Eu tinha feito dois bons jogos ainda, contra o Vasco e contra o Goiás. Mas o... Os dois gols contra o Bahia foi... Foi demais. Foi marcante. Porque eu recebi muito telefonema. É... Você não tem ideia. Que legal, hein? Todos os dados que eu já tinha jogado, aquela moçada toda, né, cara? Pô, e os caras me perguntam, como que é fazer um gol no Santos? Como que é? Cara... Você não tem como você explicar o tamanho, né? Então, a dimensão foi essa. Me mexe comigo, porque foi a partir do Santos que a minha trajetória mudou. E fui pra Seleção Brasileira. Fui... Saí do Brasil 19 vezes com o Santos, como eu te falei. Conheci o mundo através da camisa do Santos. Então, a gratidão é muito grande. E esses dois primeiros gols foram especiais. Vou falar um negócio pra você. Você é um papo 10, viu? Você, pra dar entrevista, você é tão bom quando você era atacante pra fazer gol, viu, cara? Que que é isso? Obrigado. Ó, Lino, queria agradecer a tua participação aqui, de desejar boa sorte aí na carreira de treinador. Te agradecer muito por você ter jogado pelo Santos e ter feito aquele monte de gol que você fez ao Santos, ter sido artilheiro, enfim, ter honrado essa camisa aqui, porque essa camisa aqui, tem gente que não sabe... Os administradores do Santos de hoje não sabem valorizar isso aqui, ó. O mundo valoriza, mas tem gente aqui em Santos que tá em São Paulo, que tá em Santos, que tá no Brasil, parte da imprensa e tem alguns presidentes, diretoras que passam que não sabem o que é essa história aqui. Então, cara, quero desejar boa sorte, agradecer demais. E, cara, próxima entrevista tem que ser pessoal, hein? Vamos ser, marcar pessoalmente aí pra gente dar muita risada e você contar mais resenhas aí. Obrigado, viu, Paulinho? Valeu, valeu, Vanellino. Obrigado, como eu te falei, dar voz a gente, mostrar o trabalho de todo mundo, porque são gerações diferentes que são o mesmo Santos, né? Esse Santos transcendental, não tem que falar do Santos. O Santos foge de uma esfera comum. E eu que agradeço, eu sou muito honrado, sou muito feliz em ter jogado no Santos e poder te sentar com você hoje aqui, a gente bater um papo, mesmo que de uma forma virtual, né? A próxima, com certeza, pessoalmente. E eu tenho muito prazer em falar do Santos. É uma honra, é um manto que te deixa diferente, né? E o Santos elevou o meu nível, mudou tudo pra mim. Então, muito grato, um abraço a você, sucesso no teu canal e nos vemos em umas próximas aí. E aí